Essa morena é minha Essa morena é minha Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha Quem me chama que eu vou Vem dançar forró E depois fazer amor Venha moreninha Vem dançar forró E depois fazer amor E o chão cê fez O morar de Uibaí Estourado Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem dançar forró Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Vem dançar forró Vem dançar forró Só não pisa no meu pé Opa cartão do! Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha que me chama que eu vou Vem dar essa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chama que eu vou Vem dar essa forró e depois fazer amor Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Tchau, tchau. 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 O Brasil. Tchau, tchau. 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 Ter um carrão O que adianta ter cavalo e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai O que adianta eu ter um cavalo? O que adianta eu ter um carrão? O que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Música Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de fora no meu coração Ô saudade que eu tô de tudo, teu cheiro, teu beijo, teu olhão e um Ô saudade pra doer da conta, enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de fora no meu coração Ô saudade que eu tô de tudo, teu cheiro, teu beijo, teu olhão e um Ô saudade pra doer da conta, enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Ô saudade que eu tô de tudo, teu cheiro, teu beijo, teu olhão e um Ô saudade pra doer da conta, enquanto pinga meu olho vai pinga pra boca Nem que estão vendo Que eu cheguei a acreditar que era a verdade E nunca ia me deixar E o meu coração tão inocente acreditava nessa faça E não se preparou para a decepção Você me fez acreditar que me amava Você não vale nada Nada Mas vou seguir em frente Pois na vida não é preciso se vingar de ninguém Porque egoia se destrói sozinho Falsa 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 Sume da minha frente Vai Segue seu caminho sem olhar pra trás Falsa Falsa Você me fez acreditar que me amava Você não vale nada Você não vale nada Falsa 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 Sume da minha frente Vai Segue seu caminho sem olhar pra trás Falsa Falsa Mente Mente Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô aqui do Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forró no interior Vai chamando na bota A rocha A rocha A rocha que elas gostam Forró no interior Vai chamando na bota A rocha A rocha A rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô aqui do Hoje eu fico bebo As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha Arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forró no interior Vai chamando na bota A rocha A rocha A rocha que elas gostam Forró no interior Vai chamando na bota A rocha A rocha A rocha que elas gostam Isso é fogo imoral Ô bagaço boa Isso é fogo imoral Ô bagaço boa Minha E piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Que o flaguinho tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaguinho O baguinho tá estourado Piseiro desmantelado E piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaguinho Moral tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaguinho Moral tá estourado Piseiro desmantelado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaguinho Moral tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaguinho Moral tá estourado Fica comigo, nenê Isso é flaguinho moral Eu sei que ele te dá de tudo Uma vida de luxo Que alguém como eu Não pode bancar Te dá bolsa, dá gut, iPhone, 14 Viajes pelo mundo Mas pra tá me procurando Alguma coisinha ele deixa faltar Você tá infeliz Teu sorriso não engana ninguém Larga esse cara aí que eu não tenho grana Mas tem uma coisa que ele não tem Fica comigo, nenê Fica comigo, nenê Que eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Fica comigo, nenê Fica comigo, nenê Que eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Eu sei que ele te dá de tudo Uma vida de luxo Que alguém como eu Não pode bancar Te dá bolsa, dá gut, iPhone, 14 Viajes pelo mundo Mas pra tá me procurando Alguma coisinha ele deixa faltar Você tá infeliz Teu sorriso não engana ninguém Larga esse cara aí que eu não tenho grana Mas tem uma coisa que ele não tem Fica comigo, nenê Fica comigo, nenê Que eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Fica comigo, nenê Fica comigo, nenê Que eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Que eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Você me conquistou Você me conquistou É isso que eu faço gostoso e compro pra ela Você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor, a saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem os unhos mais bonitos, imaginei que tu me amava Oh, 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 você me conquistou Oh, 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 você me conquistou E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Isso é fogo imoral Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem os unhos mais bonitos, imaginei que tu me amava Oh, 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 você me conquistou Oh, 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 você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquiste 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto